SS Matrizes, trabalhando com matrizes de sola, salto e tacos fundidos e usinados. Produzimos de 10 a 15 matrizes por dia e o nosso mercado está localizado principalmente no Vale do Paranhana, mas também trabalhamos para a região metropolitana e para o estado de Santa Catarina. A SS Matrizes tem como objetivo oferecer um bom serviço, proporcionando aos nossos clientes confiança e parceria. SS Matrizes, nosso objetivo é através de nossos serviços proporcionar ao nosso cliente confiança e parceria. Nosso diferencial é o atendimento e qualidade de nossos serviços.